MÚSICA 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 Enfim de foguero pergunte, respirei o que é pergunte Já fumei um cigarro e veio, carinha não veio Como diz velha Diniz, como um homem tem reservador Se ela não chegar agora, não precisa chegar Mas eu vou embora, com o meu casquinho Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Mas eu vou embora, com o meu casquinho Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Se ela chegar e não me ouvir, sai do tempo pra julir Vai se virar, vai se virar Eu preciso de um cachorro, eu preciso de um amigo Os meus amigos me abandonaram, eles vão ser direito Pensando que eu tinha essa perigo Eu quero paz e amor Amor é bom e vem depois Amor é bom e vem depois Eu quero paz e amor Amor vai viver depois Vai se virar Vai se virar Deus além de um caminho Deus deseja de um bem Que me trate com carinho Que me levante de amor Das coisas que ela vai vir 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 Das sensações que ela vai vir Eu quero quase amor Amor é bom e ver depois Eu quero quase amor Amor é bom e ver depois Eu quero quase amor Amor é bom e ver depois Eu quero quase amor Amor é bom e ver depois Vai se virar Vai se virar Deus além de um grande amigo Eu preciso de alguém Que me trate com carinho Que me fale de amor Das coisas belas da vida Das coisas lindas da paz Das coisas belas da vida Das coisas lindas da paz Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Vai se virar Vai se virar Eu preciso de um cachorro Eu preciso de um amigo Se meus amigos não me abandonaram Vieram todos aqui hoje no Sesc Pira Não tento brincar Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Eu quero amor Eu quero muito amor Amor é bom ver depois Amor é bom ver depois Eu quero paz e amor Porque é demais, eu não te mais sei o que é Porque é demais, eu não te mais sei o que é Muita paz, muita paz, muita paz Muita paz, muita paz, muita paz Muita paz pro mundo Muita paz, muita paz, muita paz nos outros pares Muito obrigado, gente, muito obrigado pela presença É, eu quero paz e aô Paz Obrigado, gente Vamos, gente, muito obrigado Obrigado, gente Se desimos a ver daqui do lado, hein, quem quiser